Poucos escolhidos Que seus olhos eram uma luz divina Que a mãe Carolina ganhou ao te ter Abro a janela no azul de encontro Desenhando nuvens, fazendo um jardim Tudo aí é belo e longe da maldade A felicidade agora ecoa em mim Teu olhar sorrindo me faz bem demais Doce, meiga, bela e livre pra voar Sorriso de anjo transmitindo paz Voou para o céu e foi com Deus morar Linda Isabela que agora é anjo Sua luz clareia feito amanhecer No seu coração só o amor floresce E seu papai do céu esquece de você Que seus olhos eram uma luz divina Que a mãe Carolina ganhou ao te ter Abro a janela no azul de encontro Desenhando nuvens, fazendo um jardim Tudo aí é belo e longe da maldade A felicidade agora ecoa em mim Teu olhar sorrindo me faz bem demais Doce, meiga, bela e livre pra voar Sorriso de anjo transmitindo paz Voou para o céu e foi com Deus morar Linda Isabela que agora é anjo Sua luz clareia feito amanhecer No seu coração só o amor floresce E seu papai do céu esquece de você Teu olhar sorrindo me faz bem demais Doce, meiga, bela e livre pra voar Sorriso de anjo transmitindo paz Sorriso de anjo transmitindo paz Voou para o céu e foi com Deus morar Linda Isabela que agora é anjo Sua luz clareia feito amanhecer No seu coração só o amor floresce E seu papai do céu esquece de você Uh... Uh... Um... 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 Legenda Adriana Zanotto